Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui do VEDO, vou mostrar pra vocês arrumando a minha estante, tirando tudo, tirando pó e arrumando, organizando o livro, tudo direitinho. Acho que eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui, então vai ser um conteúdo novo, um conteúdo diferente. Eu espero que vocês gostem e vamos conferir eu arrumando as minhas estantes. Bem pessoal, mas antes de ir pro vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, receba todas as notificações do canal dos leitores. E se você não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aparecendo aqui, lá você acompanha a minha leitura atual, fica mais perto de mim, é claro, acompanha a minha vida pessoal. Então se vocês não me seguem, eu vou convidar todos vocês para ir lá e me seguir no meu Instagram, o link está na descrição do vídeo e lá vocês vão ficar muito mais perto de mim e ficar vendo o que eu tô fazendo e tudo mais. Mas chega de enrolação, vamos ver de que jeito eu vou arrumar os livros e como eu vou arrumar esses livros. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Como eu falei, eu vou dar uma arrumada aqui e vou tirar tudo aqui pra vocês, vou começar tirando esses mimos aqui e vou organizar por cor. Vou ir tirando por cor, vou tirar primeiro os eles. Então como eu falei, eu vou tirando aqui e vou arrumar aqui por cores. Eu vou mostrar pra vocês como estão a cama aqui, que eu tô arrumando por cores. Gente, eu tô arrumando tudo aqui por uma baguncinha aqui. Bem pessoal, eu já coloquei os livros tudo aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. E agora eu vou jogar um pouquinho de veja e vou dar uma limpada. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou e como eu vou limpar aqui, que daqui dois mil anos eu volto. Bem pessoal, como vocês viram aí, eu já dei uma limpada aqui e tudo mais. Agora eu já deixei os montinhos por cores arrumados e eu já vou colocar que eu vou arrumar minha estante em forma de arco-íris. Bem pessoal, nessa parte aqui eu vou colocar mais os boxes. Eu só tenho três boxes mesmo, então eu vou arrumar aqui de acordo com o que sobrar. Eu coloco menos e tudo mais. Então pessoal, aqui do lado sobrou e eu vou colocar o livro que eu tenho menos cores, que é o roxo. Eu acho que vai caber. Bem pessoal, como vocês viram aí, coube roxo, eu vou pegar do mais forte e vou vir intercalando para os roxos mais fracos. Até chegar a esse esquema aqui e tudo mais. Agora eu vou vir pra esse que eu vou começar com preto e quero terminar com vermelho por aí. Bem pessoal, aqui eu vou arrumar os livros pretos. Então eu vou começar por o mais grande aí, até o mais grande. Eu tava pensando em arrumar por editora, gente, só que é por cor, fica mais legal. Eu já vi várias pessoas arrumando por cor. Então eu falei, vou arrumar por cores. E fica mais legal. Então eu tô dando uma arrumada aqui. E daqui a pouco eu vou fazer o resultado dessa primeira parte aqui. Bem pessoal, eu já arrumei a parte preta aqui. Agora eu vou colocar alguns livros brancos. Aqui o resultado final da minha estante é o tempo de vídeo é bem curto aqui mesmo. Aqui ficou o preto, o branco, o vermelho. Aqui ficou o azul até o verde. Aqui o roxo e aqui os boxes. E sobrou 13 livros que não coube, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Bem gente, olha, 13 livros que não coube aqui. Eu vou ter que comprar outro por aí. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho. E fica por dentro de tudo que acontece no canal dos leitores. Eu sei que esse é um do vídeo mais curto aqui do canal, mas deu pra mostrar como eu organizo.